Legendas preparadas por voluntários das Pílulas do Pílulas do Pílulas do Pílulas do Pílulas do Pílulas. Começando, gente, com muito carinho, Pílula Noturna especial do nosso amado Evangelho Luz e Paz nesta terça-feira para todos vocês. Você já sabe, para participar, entra lá no nosso site institutonamastê.com.br e aí você manda sua pergunta aqui para a gente. Pessoal, hoje eu tenho uma pergunta interessantíssima para poder responder. A gente sempre recebe muitas perguntas ligadas a animais, não é? Mas hoje, especificamente, a pergunta é ligada à mediunidade dos animais. Tem algumas questões aqui de tutores, né? Dos papais e mamães aí, né? Dos animaizinhos falando assim, Ricardo, de uma maneira geral relacionada a esse tema, meu animal, às vezes eu acho, aí falam cachorrinho, gatinho, e aí vão falando, eu sinto que às vezes ele percebe as energias que estão ao meu redor. E aí cada um vai contando experiências interessantes, por exemplo, de animais que sempre, inclusive com a pílula do Evangelho, né? Que quando começam a escutar a pílula, saem de onde estão e vêm, sobem na cama para poder escutar. Eu tive essa oportunidade de conhecer pessoas em estados diferentes e até fora do Brasil, que me relataram pessoalmente esse tipo de experiência. A primeira vez, eu confesso que, embora tenha ficado feliz, eu achei que era um entusiasmo carinhoso da pessoa, mas eu vi que isso se repetiu tantas vezes que não tem como desacreditar que seja real. Então, vamos lá, vamos para a explicação que o mundo maior nos oferece. Os animais, gente, têm sim uma percepção sensorial, não todos, mas alguns, bastante desenvolvida da realidade espiritual. Então, pode ser sim que o seu pet, né, que o cachorrinho, o gatinho, ou mesmo outro animalzinho de estimação, ele perceba alguma energia na sua casa, perto de você? Pode, claro que pode, mas também não vamos generalizar. Isso não quer dizer que cada vez que ele late, que fica agitado, que mia, não é? Ou, dependendo da raça do animal, tenha ou da espécie do animal, desculpem, tenha uma outra reação, que isso seja porque ele está vendo ou sentindo algo. Pode ser que sim, pode ser que não, mas o fato em discussão aqui é, é possível? Sim, é possível, com toda certeza. Ernesto Bozzano, gente, um grande pesquisador dos idos quase que contemporâneos de Allan Kardec, tem um livro maravilhoso em que ele narra exatamente essas experiências, né? Mais de 130 casos com animais relacionados aos seus donos, mostrando o poder extrasensorial, quase que mediúnico mesmo, de alguns desses animais. aponto, muitas vezes, dessa conexão se estabelecer pelo sono, dos animais, mesmo à distância com donos que estavam em guerra, ele narra alguns casos, à época, sentirem o desencarne quase que de imediato, né? Aquele que eles estavam vinculados, ainda que eles estivessem a milhares de quilômetros de distância, e assim por diante. Para mim, isso tudo mostra um ponto comum, que é o que eu acho que é o ponto central mesmo, hoje, aqui da nossa pílula, o respeito que a gente precisa ter com os animais. É lógico, quero enfatizar isso sempre. Animal, ó, falar nisso, eles estão falando agora, ó, um atrás do outro. Só falar, os daqui do meu lado que me inspiram, estão dando opinião deles, latino. É claro que são animais, nunca tente humanizar os animais, porque a gente, às vezes, faz muito isso, não é? Do mesmo jeito que a gente, ao tentar humanizar os animais, a gente não os está beneficiando, você simplesmente ignorar a natureza linda e bela do animal, você também vai prejudicá-lo. Então, o que a gente espera, gente? Equilíbrio. Equilíbrio e harmonia é sempre a medida certa para todas as coisas. Então, você ama o seu animalzinho? Trate-o com carinho, com afeto, dê-o a atenção necessária dentro das necessidades da sua espécie, sem humanizá-lo em excesso, mas, ao mesmo tempo, respeite-o. Eu vejo muitas pessoas que ainda maltratam animais, muitas pessoas que ignoram que os animais estão em evolução, sim, que eles estão caminhando espiritualmente, sim, e creia você nisso ou não. É um absurdo você pensar que Deus criaria algo, uma criatura, simplesmente para servir a outra, sem a condição de evoluir. Pelo contrário, os animais evoluem assim como nós. Assim como nós já evoluímos e chegamos à parte humana, e vamos continuar evoluindo a angelitude, os animais também estão no seu processo evolutivo, até um dia também chegar onde nós estamos. Então, temos um dever para com eles de respeito, de carinho, de denudo, de cuidado, do mesmo jeito que os espíritos superiores fazem a mesma coisa junto conosco. Tá bom? Então, faça como nós, que acreditamos nesse processo todo. É um convite carinhoso. Mas, em casa, no evangelho, todo mundo participa, direto ou indiretamente. Pega a água do evangelho, compartilhe com os animais, compartilhe com a natureza. Eu já contei isso aqui, e tenho tido experiências lindas com os animais no decorrer da minha vida, e falo em alto e bom tom. Definitivamente, não teríamos pílula do evangelho, não teria projeto social como nós temos hoje, se Deus não tivesse permitido que os animais que cruzaram e cruzam o meu caminho existissem. Porque o ganho que eles têm me oferecido, a aprendizagem, nenhum livro e mesmo nenhum ser humano teria condição de me oferecer. Por isso, gente, que Deus faz com que nós convivamos uns com os outros nos múltiplos reinos da vida, para essa aprendizagem mútua que nos transforma todos para muito melhor. Tá bom? Beijo grande no seu coração. Só lembrando, gente, a gente teve um probleminha no link da inscrição, para você receber as pílulas do evangelho diretamente da gente. Mas já está tudo solucionado. Se você, então, está recebendo esse áudio e quer se cadastrar para receber as pílulas direto do Instituto, clica no link que está junto com o banner da pílula. Aliás, compartilhe o banner, viu? Por favor, tá bom? E se você preferir, esse link também está lá na bio do Instagram, tá? A bio é aquela parte principal do nosso Instagram, que é o inst.ricardomela. E vocês se cadastrem e nunca mais ficam sem receber as pílulas do nosso amado evangelho. Ou se preferir, claro, baixem o aplicativo IRM Oficial. Fiquem com Deus, luz e paz. E você, com certeza, já sabe, até breve, até muito, gente, muito breve. E você, com certeza, já sabe, até breve.